E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje eu vim falar sobre uma série de livros que, sério, na boa, eu acho que é a minha série de livros favorita, até mesmo mais favorita que Jurassic Park, que é a série Apocalipse Z. Provavelmente, você talvez não tenha ouvido falar sobre essa série de livros aqui, porque ela é muito pouco divulgada, mas cara, é uma série tão foda que eu li esses livros aqui, tipo, Oh meu Deus! Se você acha que o Walking Dead é bom, cara, você vai se surpreender muito com esses livros aqui. Bom, deixa eu apresentar, todos eles já tem resenha aqui no canal, mas igual eu falei, cara, esses livros são tão bons, e eles são tão subestimados, inclusive fica a puxão de orelha aí pra Planeta, que é a editora que lançou esses livros aqui no Brasil, porque eles foram muito pouco divulgados, cara, inclusive eles estavam esgotados. Eu entrei agora ali na Saraiva, e parece que tem de novo Sob Encomendo, Apocalipse Z, principalmente o primeiro, mas ainda assim eles são muito pouco divulgados, cara, e são livros tão bons, que eu tenho certeza que se fosse feito uma divulgação em massa deles, eles iam fazer muito sucesso. O autor é o Manel Loureiro, ele é um autor espanhol. O primeiro livro é o Apocalipse Z, O Princípio do Fim. O segundo é Os Dias Escuros. E o terceiro é o Apocalipse Z, A Ira dos Justos. Eles contam a história de um apocalipse zumbi, mas de uma perspectiva muito diferente, principalmente o primeiro livro. O Princípio do Fim, ele conta a história na perspectiva desse personagem principal do protagonista, que por acaso a gente não sabe o nome do protagonista, até o final do terceiro livro. Mas o cara tá lá de boa, ele é um advogado, ele vive uma vidinha super pacata com o seu lúculo, ele é viúvo e ele tá ali super de boa. Ele tem umas manias meio estranhas que vão sendo explicadas durante o livro. Ele gosta de estocar alimentos, ele tem uma espira meio errada assim, sabe? Você fala, meu, por que isso? E ele explica o porquê daquilo. Mas você ainda fica assim, what the fuck? E é legal o primeiro livro, porque não é tipo assim, um vírus que se solta e se espalha e tá todo mundo fodido de uma hora pra outra. Ele começa em forma de diário do nosso personagem. Então ele vai contando no diário da internet dele, tipo um blog que ele criou, que, nossa, hoje passou uma coisa lá na Conchichina, que tá tendo, tipo, uns ataques lá. Aí na outra semana, nossa, parece que tá tendo uma epidemia de uma doença, e não sei o que, não sei o que lá. Então ele vai desenvolvendo a história até realmente chegar no apocalipse zumbi, que realmente acontece. Mas é um desenvolvimento tão legal, principalmente através desse blog, que a gente fica, tipo, neurótico querendo ler o primeiro livro. E realmente aí acontece o apocalipse zumbi. E a diferença desses livros aqui, por exemplo, pra Walking Dead, é que no Walking Dead você tem um grupo de pessoas ali tentando se resolver entre elas, criando, tipo, sei lá, umas ladainhas da vida das pessoas que são mais importantes e tudo mais. Já nesse aqui, não. Nesse livro aqui, a maioria da história é esse cara sozinho lutando contra os zumbis, é lógico, mas é ele tentando sobreviver sozinho e passando por inúmeros perrengues, umas coisas muito fodas, até ele tentar chegar em um lugar seguro lá, que eles escrevem no livro, que é como se fosse um santuário, que ainda não chegou o vírus lá dos zumbis. Aí a gente tem ele fazendo essa road trip, principalmente aqui nos dias escuros, mas eu acho que o primeiro livro é muito foda. Mas o ápice realmente da história, e que ela toma uma proporção gigantesca, e que é muito legal você ler, é A Ilha dos Justos, cara. A Ilha dos Justos tem, no final principalmente, cara, eu li tão rápido isso aqui, querendo saber o que ia acontecer, que eu não sei nem quanto tempo que eu li, mas eu li muito rápido. E é muito foda, cara. Eu vim aqui praticamente pra dar só a dica. Eu acho que eu nunca falei de uma série de livros, depois que eu já tinha feito a resenha, de novo aqui no canal. Mas essa série aqui realmente vale a pena, cara. Vá por mim que você vai curtir muito, principalmente se você já gosta dessa pegada de zumbis, de ficção científica, e desses horror survivors de videogame. Igual eu falei, infelizmente esses livros aqui estavam esgotados. Né, planeta? Mas eu acho que parece que tá dando pra pedir ali por encomenda nessa raiva. Eu vou deixar os links ali pra vocês comprarem. Independente de qualquer forma, se você tá procurando por uma leitura fluida, com um pouquinho de emoção, a série Apocalipse Z é realmente... é fenomenal, cara. Não é à toa que é a minha série de livros favorita. Por enquanto é só, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você já leu ou se pretende ler Apocalipse Z, deixe aí nos comentários sua opinião, o que você achou sobre esses livros aqui. Por enquanto é só e tchau!